Ele tem que sequestrar e tal, deu uma visão ou não? Qual foi? Qual foi o caralho, mete pé, nem olha pra trás Nem olha pra trás, irmão Tá louco? Tu foi demonstrado comigo, tu vai voltar aqui Meu irmão, arma é uma coisa, espírito é outra Você vai matar espírito como? Chuva de glória? Volta aqui, volta aqui Tá louco, filho? Mas não, tu foi demonstrado comigo Não, 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 não